Pois bem, a seguir, o choro de Radamés em Atali, remexendo. Então, esse compositor merece também ser ressaltado. O Radamés em Atali é sulista, veio do sul do Brasil e veio até o Rio de Janeiro em busca de aperfeiçoamento e de exibição musical também. Ele tinha, sim, uma bagagem musical muito grande. Não só era executante do piano, como também é um excelente arranjador. Trabalhou muito tempo na Rádio Nacional do Rio. E depois tem escrito também para violão, música de câmara. Então, é um músico, assim, por excelência também, que merece ser evidenciado. Esse número que nós vamos executar dele, mostra alguma coisa de incomum. A Rádio Nacional do Rio 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 A Rádio Nacional do Rio